Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês uma corriguinha muito foda A mega rampa do Capiroto Estou aqui com um brother, muito brother, muito da hora, muito gato, muito lindo Fala aí, Michael Fala aí, Dato, fala aí, galera, beleza? Também estamos aqui com o lixo do Xedid, fala aí, Xedid E também temos aqui a escola chamada Lusca É, esqueci de falar da Lusca, cara Fala, foi mal, foi mal, neguinho, porra, neguinho Estamos aqui gravando no PS4, a mega rampa do Capiroto, do Xedid O demoninho das corridas, como diria alguns por aí O Kroosch, o Kroosch, tá? Então vamo lá, jogar essa porra aqui Diz o Michael que não vai conseguir terminar, eu acho que eu tomei não E só coloquei eu e ele e o Xedid, porque se o Xedid terminar, que é certeza, beleza Como o Michael não vai conseguir terminar, eu não vou tomar NC Chupa, Michael Nós testamos a corrida assim, acabei testando, porque o Xedid é um lixo Ele começou a corrida antes de qualquer coisa, tá ligado? E aí não tinha como não testar a corrida Peraí, botou fantasma, botou fantasma? Não, colocou fantasma Não botou fantasma, né? Porra Mano, vai ser funny moments mesmo aqui, velho Peraí, Xedid, peraí, Xedid, porra As carreiras estão se contovelando ali embaixo Vai, Dato, vai, Dato Aê, calma, mãe Vai, vai, tá? Calma, mãe, vai me derrubar Vai você, então, vai, pode passar, vai Fica à vontade Peraí, empurra, vai Vai, 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 diabo Ah, o Xedid se fodeu também Chupa, seus trouxas Queria me foder, o Xedid Ele ficou lá, o Xedid, o vacilão Eu já não caí É, eu caí É, eu caí Chegou de uma fusão, velho Chegou trombando fodidamente ali Olha o Michael, já tá Pô, mano, tem que tirar essa rádio maldita aqui Sai daí Vai, vai em primeira posição Calma, calma, calma Primeira parte é sempre uma caralho Vai, cai, velho, que porra Eu também, também, caiu, Michael Não, não, não Vai cair, em nome de Jesus Então, a gente derruba Aê, porra Já foi Eu vou completar essa porra em primeiro Aquela hora eu tinha pegado a Kuma Vai, Dato, vai, Dato, vai, Dato Não, pai Vai, Xedid, vai, vai você Vai, Xedid, filha da porra Puta que eu paro Caralho Olha, ali eu não posso que nem vocês passam, não Já passam rampando direto Mas não tem como, pô Claro que tem, acabei de fazer Não, tudo bem, mas Olha, Xedid, cai aí, Xedid, cai Com fogo na canela, ali Ah lá, maluco, foi direto Como assim foi direto Direto, hein? Eles estão com foto Só com foto Tem que passar ali, velho Mentira que eu caí de novo Essa corrida mega rampa do capiroto É aquela mesmo que Xedid tinha feito Só que ele colocou tipo 50 vezes mais difícil Aqui pro Playstation 4 Colocou todos os elementos possíveis e imagináveis Falou mais? Caraca, maluco Passei Tô te falando que essa parte aí vai ser foda, velho Vai, vai ser osso Não, tudo vai ser osso Quando você acha que aqui tá bom Lá piora Ai, 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 diabo Essa parte é fácil Ah, Maicon, você vai me foder Vai, passa você Vai, sai, sai Vai cair aí, ô vacilão Vai, vai, vai Calma, calma Vai, madruga Calma, porra Se não dá, é não Que você vai me derrubar Falou, Maicon Ai, eu caí em cima, velho Caralho, maluco Eu não acredito, velho Eu caí lá em cima, mano Eu quero saber por que diabos Tu botou aquela porra Daquele negócio de construção ali, velho Da árvore Não, aqui embaixo, ó Aqueles carrinhos, cara Caiu, Gedi? Pra ficar claro ali, me deu É, eu pus os lampião Lampião, é É o gerador de luz Calma, calma, calma Aqui eu vou de ré, certo? Eu caí, né, maicon Aqui eu vou de ré O dato conseguiu, ele vai cair lá, velho Ah, eu vou Mano, eu vou Eu tô caindo sozinho aqui, velho Pronto, pronto, pronto Aqui tem que chutar Minha moto travou, mano Calma, calma Calma, calma Acerta a moto Mano, agora fodeu Acerta a moto, acerta a moto O carro aqui é muito chato, velho Na minha opinião Os carros é fácil, velho Cara, cara Vai, vai, vai Vai, moleque Vai, vai, vai Aí, porra Pronto, aqui a gente tá tranquilo Aqui é só dar um zerinho Passamos aqui Calma, cheio de tosse Vai, mano, sobe moto Do caralho Sobe moto, fila da puta Não faz isso comigo, não Dozerinho, dozerinho, dozerinho Puta que pariu Peguei, uh Peguei o primeiro checkpoint Com quatro minutos e vinte e oito De corrida Muito fodamente aqui Agora é a hora daqueles Pneus do demônio, Michael Caralho Na minha corrida Os caras comemoram o primeiro checkpoint Pra vocês verem É, fi É do capiroto mesmo Calma aí, calma aí Vai, moleque Vai, Michael Tô chegando Passou? O grau de dificuldade aqui é tipo Puta que pariu Não acredito nisso Ah, mano Caralho Não, passei porra nenhuma Passei dos pneus Aí na hora que eu tava falando o bagulho Eu vacilei Fui querer falar de grau de dificuldade Mas não segurei a moto no freio, mano Caralho, passei Michael, foi dentro do container Não passei, porra Mano, se você não pegou o checkpoint Foi, foi, você Peguei, porra Olha lá, Michael Cai certinho aqui, ó No mesmo lugar que você cai ali Agora eu tô com a bate, velho Eu tô com a bate Com uma buga, velho Com uma buga, porra Vai me matar, hein, Xenito Sai, Xenito, sai Sai que eu tô primeiro, Xenito Não, eu que for Nem sei Pô, você é mó cruzão, hein, Xenito Caralho Caralho Olha o olho grande do caralho Vai, ó Cai, árabe, maldito Chupa, ó Empina no metade da rampa Calma aí, calma aí Passei, caralho A corrida é tua, né, ô vacilão Tu quer o quê? Ela vai tomar no cu Puta que pariu Tava acontecendo aquele bug Que acontece comigo, mano Calma, calma Chegou lá em cima o meu cai, velho Caralho, na hora do teste O Michael tomou o INC Agora quem vai tomar o INC Sou eu, velho Não, 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 não Com certeza Cai, cai, mãe Cai, por favor, cara Ah, peguei o checkpoint Mostra que você é Mostra que você é aquele lixo De sempre das corridas Desculpa, seus otários Ó, ó Mostra aí, Michael Já completei, caralho Seus lixo Ih, foda-se Calma, calma Calma, calma, moço Volta, volta, calma Não Caralho Vai cair junto com o Michael Caralho, mano Ó o Michael lá embaixo Vou ter que ficar assistindo vocês aqui Vai, vai, tem que assistir Vai se fuder Assiste aí Cala a boca Vai corrindo um bicho Não posso completar? Não, não completa não Não completa não Na merda Ah, mano, pra mim ficar assistindo Ó, quem caiu aqui? Foi eu, porra Sou fiado Pô, da hora É a mesma coisa, mano Caralho, velho Na moral É, vou completar assim Alô, rapaz Passei, passei aqui Vou, vou fazer a mega-rupa de novo Vou chegar em você Pode se ferrar, velho Pode Faz aí Ó, vou tentar E fica olhando Se eu chegar Vou derrubar aí Derruba ele, derruba ele Derruba ele Vai derrubar nada Vai derrubar porra nenhuma Derruba o Michael Derruba o Michael Que eu te dou um pirulito Calma Aqui é foda, velho Eita porra Passei aqui a primeira parte Acredito que eu vou perder Pro data de novo, velho Ah, minha moto Amanhã foi colocar o capacete Quase que eu caí lá embaixo Cada desgraçada Que soltou as duas mãos Pra colocar o capacete Filha da puta Essa vagabunda Ah, eu vou cair por causa dela É mentira, velho Ela parou pra colocar a mão do capacete Minha mano Onde eu voltei, velho Vai tomar no cu Essa puta Vou colocar a cartola, velho Chupa, chupa Vai botar a cartola não Filha da puta Coloca a cartola na cabeça Da minha pomba Não Chedid, tem buraco ali Chedid Esse cara na pegadinha Do malandro Ah, Chedid Tem um buraco ali, velho Nada a ver com aquele buraco Ah, vai se ferrar, moleque O Maio pagou O Chedid avisou Ah, mano Onde eu caí, cara É muita putaria Muita sacanagem Alô, Maio Caralho Ah, pior que não tem Eu não tirei no cisco Tem uma rampa que não dá Por que que tem uma rampa que não dá? Ah, é porque você vai cair, né? É, você vai ter que cair Não, não Ah, bom, não O Maio tá no desespero Pra poder pegar os pneus aqui, velho Caralho, não dá, velho Essa merda não passa Ô, mano Deixa eu sair daqui Que ele vai dar uma topada ali Vai me matar Ah, velho Na moral, velho Que troço do catiço É coisa do sete peles Essa corrida, hein? Rapaz, já vai dar oito minutos de corrida Você tá doido? Olha isso, velho Aquela hora eu terminei com 19 Oito minutos tá bom demais É coisa do catiço Com os demais Ah lá, velho O bicho não vai Meu pai amado Boa, tio da toa Caralho Ai, qual que adianta se desistir? Vai, ó Ai, 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 ai Quase que eu caí Quase que eu passei direto Aí, ó Não pega a velocidade Empina daí Colado Empina colado Não pega a velocidade Caralho, nossa invisível ali Empina daí, ó Vai, daí, daí Vai, daí Não desce da rampa Aí, caralho Aí, o que? Empina da rampa Empina da rampa Caralho, meu pai amado Tá falando com quem, Xedid? Com você, mano Cara, eu travo Eu travo ali Aqui é de boa, Xedid Cagado ainda Não, eu faço toda vez isso Olha lá, olha lá, Xedid Você viu lá Colocando a cartola? Eu tô com a pacete do nada É Comigo também, cara Você vai cair aí, caralho Boa nada Não faz Não, não, não Não faz curva no pneu, velho Calma, calma, calma Calma Ai, ai, Jesus Eu caí sozinho Tem uma antiga, velho Não é, amonto Volta aqui Volta aqui, danadinho Vem cá, velho Vem disputar a parada Não dá pra falar O pneu é muito furo É da puta, velho Ah, eu tava lá em cima Na segunda rampa No segundo pneu Volta aqui, volta aqui Volta aqui Vão disputar aqui A parada Não, amor, não Vai, Mike Vai logo Calma, porra Não, assim não Ó Para, para Na moral Para que eu tô agarrado aqui Vai, vai Espera aí, Mike Boa, Mike Caiu Calma, calma Não passou, velho Calma, chupa, Datão Chupa O problema todo é Ah, vem ele, ó Calma aí Eu vou te ensinar como é que faz aquilo Sem isso aí, sem maldade Sai daí, então Sai daí, sem maldade É sério Desce um pouquinho Desce um pouquinho Não vai, eu vou cair, porra Não vai cair Tem uma contenção Vai parar aqui, ó Aí aqui, calma aí Relaxa Vê o que eu vou fazer Aqui você vai ficar nessa diagonal E vai empinar E vai vir pra cá, ó Senão você cai no buraco Fui ensinar o Mike Eu me fugi Cai no buraco Cai, Mike Cai, cai agora Ele sabe essa parte Essa parte eu sei Só que eu não sabia Que tinha aquele buraco ali É sério Calma, calma Agora eu vou conseguir, velho Agora eu vou conseguir Ele vai lá e vai fazer Arrampar a torre Logo da outra vez Nossa senhora Apina daí Não, eu tenho que pegar a velocidade? Não precisa, não Empina daí Agora calma Empina de novo Não, calma Calma, calma Calma, Natão Calma, Natão Chupa Ah, Fê, mano Onde eu caí? Lá embaixo Pô, tem que ir direto aqui? Direito Indireita a moto Você vai parar na rampa Na rampa você para Vai ter que parar na rampa Vai ter que passar esses pneus Você não conhece a parte aí, não? Não, porra Aqui eu não tinha que chegar ainda, não Tô meia mano pra chegar aqui É, velho Então isso mostra que eu ganhei o teste Só pra avisar Eu tô com medo de ir, eu tô com medo de ir, velho Ai, caralho Ele vai ficar enrolando aqui O Dato vai chegar e vai te derrubar Eu vou Não vou nada Eu tô no... Ixi, eu tô nos primeiros pneus Eu peguei velocidade O xe, ele tá no 38 É muito fria da puta De botar um checkpoint aqui também, velho Porra Pô, essa parte aqui é mais difícil Da porra da corrida, velho Ah, vai se ferrar, velho Eu vou antes de estudar agora Quando vocês chegarem na... Quando eu passar da escada Ah, eu caí Minha moto tombou, mano Volta aqui, Datinho Volta aqui Vem pro papai Pai, tô devendo 10 minutos Pra passar da escada Calma, calma Nossa, eu vou... Olha como que eu faço Pro é foda, né, mano Vai até pelo... Pelo cimento ali Pô, mas é muito frio Esse negócio que eles fizeram no criador Até fizeram, né Ué, mas esse pneu aqui, porra O Dato não pegou nem velocidade Conseguiu, velho Sou bom, mano Não precisa de velocidade Mas não precisa de velocidade Ah, agora vai Vai ensinando mesmo Vai ensinando que eu vou pegando, velho Vou pegando a... A malícia Sem problema não, velho Você não é meu rival, não Você é meu amigo Ó Ó Ó Sem problema não tem problema não Imagina Imagina Não, não Vai, vai dar Essa parte você sabe, hein, caralho Agora vamos ver o Michael Puta que eu pariu mais Empina na metade da rampa Calma, velho Empina na metade da rampa Ah, ele é muito ruim Caralho, velho Na moral Se irrita qualquer ser humano, velho Qualquer ser humano Se irrita com essa merda Caralho, vai, velho Calma, cara Olha lá, olha lá Vagabunda, vai colocar Capacete de novo, mano Ela põe o chapéu do Naka Ai, ai, ai Ele acelera só Não, não Não, não Calma, calma Michael, cara Michael, cara Michael, não dá Empina um pouco Só e vai, né Aí você para na rampa Vai, agora é só ir Agora calma 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 Nossa, eu já ia pra ser direto A gente tinha esquecido esse perna Véi, eu Você vai rápido Vai com tudo Ou direita Ah lá, velho Na moral Essa parada aqui é muito chata, mano Que isso? Chato, passou Chupa, Michael Cocai Cocai Vou te dar umas penas de natal, viu, patinho? Caralho, velho! Chupa, Michael Card! Peraí, o Michael tá nao feriu, hein? Calma, hein? Vai, eu tô na escada, ali. Vai, fica zoando, porque eu vou morrer. Caralho, o que que eu fiz ali? Ué, vai, 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 eu tô cansado. Olha lá, o que? Você quer fazer o que, Michael? Atalho mais de barra? Não dá, eu sei, eu garrei aqui. Olha lá, olha lá, o bagulho bugou. Vai pra minha cama. Peraí. Eu não consigo cair vivo numa distância dessa, olha lá. Hã? Nossa, como assim? Bugou, Michael, você tem chance de ganhar, velho. Por quê? Porque, tipo assim, uma distância mó pequenininha, olha lá. É mesmo, ele tá morrendo. Nessa não morre nem esperando. Empina, empina, fica empinando. Fica empinando. Ah, fã. Bora, calma aí. Pega a velocidade, empina aí, aí você pega a velocidade do esconder. Aí vai empinando, sempre empinando, velho. Puta que eu paro. Nossa, que cagado. Eu vou cair vivo agora. Pega a velocidade. Trumbo a Michael Concó. Ele é o cocô de sempre, vai tomar ele se. Tá, 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 tá. É, tá, cocôzinho lindo. Michael vai falar que perdeu aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cocô! Eu vou até subir a rampa de novo, só pra zoar ele. Vai lá! E aí, não completa, querido. Não termina não que eu vou passar aí, bacilão. Vou passar agora. Se ele passar agora... Vai, Michael. Vai, Michael. Ô, Dato, a hora é que vai ser completa, velho, pra ele ter 20 segundos só. Boa, eu vou completar agora, não tem que ter dor nele, não. Tem que ter piedade dele, não. É piedade dele, não. Vai tomar o N.C. Vamos lá, galera. Ele não vai passar. Caralho, meu Deus. 20 segundos. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Vai. 10, 9, contagem regressiva pro pato. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 10, 10, E é isso galera, se você gostou desse vídeo maroto muito louco, eu vou colocar o vídeo inteiro, não vou fazer funny moments, porque a conversa evoluiu lindamente, você deixa aquele like se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva, valeu Michael pela presença, valeu Natão, um abraço, valeu Xadid, valeu, valeu Lusca, falou, então é isso, dá seu tchau aí Michael, ficando com Deus, até o próximo vídeo, beijo nessas suas bundas, gostam. E gordas, caralho, ia sair um gordas aí, é um gordas.